A frente fria mais forte do ano é esperada para este final de semana. As temperaturas já caíram no sul e devem despencar também no sudeste e até no centro-oeste. O repórter Felipe Neves tem os detalhes. Boa tarde, Felipe. Oi, Joyce. Pois é, agora sim, parece que o inverno chegou e vai fazer com que as temperaturas aqui em São Paulo e em diversas regiões do país despenquem nesse fim de semana. Na capital paulista, teremos hoje mínima de 13 e máxima de 21 graus. No sábado, as temperaturas irão variar somente entre 8 e 16 graus. Já no domingo, menos ainda, mínima de 6 graus. Essa situação deve permanecer durante toda a semana que vem. Isso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui para São Paulo também estão previstas pancadas de chuva. Por conta disso tudo, o governo de São Paulo abre hoje a estação Pedro II do metrô. É o abrigo solidário que vai receber ali até 100 pessoas em situação de vulnerabilidade. Falando da situação de outros estados, no sudeste e no centro-oeste, a temperatura deve ser similar à registrada aqui em São Paulo. Já nas serras gaúcha e catarinense, pode ser registrada a presença de neve. E por isso é bom ficar atento. Volto aí com você no estúdio. Obrigada, Felipe.